A Amazônia Selvagem e seus mistérios. Um mundo desconhecido que esta noite abre suas portas para o Globo Repórter. Vamos viajar por lugares onde o homem branco ainda não tinha pisado. Chegar ao topo do temido Monte Roraima. A Montanha Maldita. Conhecer os brasileiros que enfrentam a fúria dos animais selvagens da Amazônia. Ouvir o canto dos pássaros que povoam as matas inacessíveis. E testemunhar o milagre dos peixes quase extintos reencontrando o caminho da vida. Nos acompanhe nesta aventura em busca das maravilhas da mais cobiçada floresta do mundo. O Rio Urariquera nasce nas montanhas da Venezuela e criou um paraíso no Brasil. Na região oeste de Roraima, ele dividiu seu leito para abraçar uma preciosidade da Amazônia. Floresta, pântanos, 60 quilômetros de extensão, quase 30 de largura. Estamos desembarcando na ilha de Maracá, a mais antiga estação ecológica do país. Fomos recebidos por quem se encarrega de fazer as honras da casa. Cotias, veados e os mutuns, que também acabaram de chegar. Vieram filar o café da manhã do pessoal do Ibama, que mora na sede da reserva. Todo dia eles entram de goiaba. Quando a goiaba acaba? Aí tem que ser no milho. Aí vocês tem que dar milho? É, tem que dar milho. Quando eles não comem, eles não saem daqui? Não, eles ficam piando o dia inteiro por aqui. Em Maracá, a numerosa família das aves vive em tempos de fartura. É que nesta época de pouca chuva em Roraima, as lagoas secam e os peixes vão se tornando presas fáceis. Este outro urbano prefere as folhas da igarana, árvore frondosa que espalha seus galhos sobre as águas do rio. São as ciganas, as aves mais primitivas da região. Este é Gutenberg, o administrador da estação ecológica. Ele vai nos levar ao encontro do animal que está tomando conta da ilha. O barulhento e perigoso queixada. O porco selvagem, como também é conhecido. Há poucos dias, ele viu muitos deles durante suas andanças pela mata. Foi aqui que você encontrou os queixadas? Sim, eles estavam passando aqui nessa área e era uma quantidade assim muito grande. Mesmo assustado, Gutenberg conseguiu gravar estas imagens. Os queixadas estavam comendo as raízes das árvores. Aproximadamente uns 500 indivíduos. Foi preciso subir numa árvore, né? Porque é um animal muito perigoso. Vamos seguir nas trilhas dos queixadas. Os macacos passam de um lado para outro, querendo entender o que está acontecendo. A irara desconfia que o inimigo está por perto e sobe na árvore, buscando proteção, morrendo de medo. No chão, o rastro deles. Passaram agora aqui. Né? É, passaram agora. Tem um cheiro forte, né? Forte. São uns 200 portos. Uns 200 portos? De repente, no meio da floresta fechada, um ruído estranho. A poucos metros da gente. Irã e Gutenberg já sabem. Eles estão aqui pertinho. O corpo deles. Agora vocês ficam aí. Agora deveria procurar uma árvore, né? Qualquer coisa, vocês subiram. Mas aqui, a árvore aqui, aqui ao lado daquele índice. Felizmente, não tem. Mais adiante, outro sinal. Eles acabaram de comer as frutas do Buriti. Irã vai se aproximando mais, bem devagar. Irã? Eles estão em que direção aí? Estão bem por aqui acima, mais ou menos. Aqui uns 150 metros, menos um metro. Finalmente, chegamos perto dos queixadas. A vegetação densa esconde o tamanho do grupo. O barulho das mandíbulas é a primeira reação quando se sentem ameaçados. Em perfeita harmonia com a natureza, os queixadas estão protegidos. Já os peixes, não. Na área da estação ecológica, ninguém pode pescar. Ordem do Ibama. Mas os pescadores não saem do rio Rariquero. Atenção, seja na área da estação ecológica. A escuta. Seu Gutenberg, eu estou aqui no rio e tem pescador na área. Revoltado, Gutenberg sai à procura dos predadores e se queixa da falta de consciência. Mesmo em períodos de reprodução, é quase impossível livrar os peixes das armadilhas. Os pescadores fugiram, mas deixaram a prova do crime. Duas horas depois de avisado, Gutenberg encontra a armadilha. E, pelo jeito, um peixe grande foi fisgado. Que peixe é esse aí? É um pirarucu. É mesmo um pirarucu. Um peixe raro em extinção. Olha, é impossível nessa situação o peixe escapar. Porque é um peixe que vem à tona, respira, fica preso na corda, embaixo. Deve ter se afogado aí no azor. É, não pode respirar e essa é uma ação predatória. Este não é um dos maiores. Pesa uns 40 quilos, mas pode chegar a 200 e medir até 3 metros de comprimento. Os pântanos formados pelas águas do Irariquera abrigam muitos outros moradores da ilha. Nós estávamos gravando na mata, acabamos de chegar e ficamos sabendo que, na nossa ausência, o Gutenberg registrou uma imagem inacreditável. Eu estava precisando do mapa lá, pedi para ele tirar. E aí, quando saiu muita folha e o animal caiu aqui no chão. Era uma mucura, uma funilha dos massupiais, né? E ela estava de filhote. Tinha uma bolsa cheia de filhote. Obrigado a deixar o esconderijo, o bicho ficou perdido no meio da sala. Subiu na cadeira, procurando a saída. Enquanto os filhotes, dentro da bolsa, se agarravam às tetas da mãe. A mucura é uma espécie de gambá. É tão rica a fauna da região que a câmera do Gutenberg está sempre flagrando uma novidade. Uma técnica moderna para acompanhar a vida selvagem aqui na ilha de Maracá. O chefe da estação ecológica esconde aqui numa cabana que ele improvisa para filmar os animais. Se não se camuflar, se não ficar escondido... Não consegue as imagens que a gente quer, né? Você já registrou muitas imagens interessantes aí? Bem, bem interessante. Animais, às vezes até jacaré. Que chegou aqui, eu tive que levantar os pés, porque o jacaré ficou aqui do meu lado. E eu tive muito medo. Diante da lente camuflada de Gutenberg, um verdadeiro desfile de animais. A garça parece desconfiar que está sendo filmada. Olha e faz coisa. O Tuiuiu apanha uma cobra e fica todo enrolado. A briga é complicada. É difícil segurar o bicho. A estação ecológica da ilha de Maracá é a única no Brasil que tem toda a sua biodiversidade avaliada. Cientistas brasileiros e ingleses passaram pouco mais de um ano na reserva, estudando a flora e a fauna. As pesquisas permitiram até alguns cálculos sobre o preço desse patrimônio natural. Para o administrador Francisco Isidro, especialista em ecossistemas, Maracá vale uma fortuna. A referência é um estudo semelhante feito por professores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Chegamos a 600 milhões de dólares a cada 1,5 hectare. Quer dizer, um hectare e meio, 600 milhões de dólares. Exatamente. Qual o tamanho dessa área? Está em torno de 30 mil hectares. 30 mil hectares. O total, o valor? Totalizando em 12 milhões, bilhões, né? 12 bilhões de dólares. Quer dizer, mais de 20 bilhões de reais. Na Amazônia, nada é mais valioso do que a preservação. A ilha de Maracá é apenas um exemplo da riqueza que precisamos guardar. Extremo norte, a quase 3 mil metros de altura. Estamos chegando ao Monte Roraima, uma das esquinas do território brasileiro. Visto do alto, o platô de 84 quilômetros quadrados é uma grande mesa de arenito, enfeitada por formações curiosas. Os labirintos, as colunas de até 30 metros, lembram castelos, ruínas de uma cidade abandonada. Obra da chuva e do vento. Uma das mais antigas montanhas do planeta tem 2 bilhões de anos e separa o Brasil da Guiana inglesa e da Venezuela. Para os índios da Amazônia brasileira, este é um lugar maldito. Porque, segundo eles, entre as rochas mora um dragão, o guardião da montanha. Já para os índios venezuelanos, aqui fica o santuário da deusa Queen, a avó dos homens civilizados. Nesse velho mundo de lendas, o real é fascinante. Das fendas surgem bromélias. Flores do campo. Um jardim suspenso. Para os nativos, a lagoa é misteriosa. Assim como os vales de pedras reluzentes, os cristais brotam das rochas escuras. Esse vale já foi muito mais rico em cristais. Hoje, restam apenas alguns pedaços, como este aqui. Apesar da distância e da altura, as melhores pedras, as mais valiosas, o homem levou. A temperatura aqui em cima, oscila entre 15 e 5 graus. No verão, a névoa costuma aparecer de surpresa e, às vezes, deixa o monte todo encoberto. Só quando o nevoeiro passou, conseguimos sair. Sobrevoamos, mais uma vez, a montanha gigante. Vimos a queda d'água de 300 metros. E o filho do monte Roraima. O Roraiminho. Que não é tão pequeno quanto dizem. Cruzamos a fronteira da Guiana inglesa com o Brasil. Estamos no território Macuxi, na aldeia que guarda lembranças de um herói brasileiro. Este é o marco das fronteiras deixado pelo Marechal Rondon. Para traçar os limites do norte, ele trabalhou com os índios. E deixou um presente que, ao longo dos anos, foi passado de pai para filho. Uma espada. Ela representa aqui, que é a nossa segurança, essa espada. A espada tem força. É uma espada sagrada para vocês? É, é sagrada. A espada de Rondon é guardada com devoção. Os índios acreditam que ela é capaz de defender a aldeia de possíveis invasores. Vai entrar americano, vai entrar inglês, vai entrar estrangeiro, vai entrar isso. É para respeitar, você vai mostrar para eles. Se você não tiver essa espada, vai tomar uma fronteira. Está maloca se ele diria para nós. Terras indígenas. Terras de homens brancos. O bicho que nasce nas planícies de Roraima é selvagem. Não tem dono. Até ser dominado. Quem são os brasileiros que dominam os mais selvagens potros de Roraima? A anta que ataca os cavalos dentro do rio. E o paraíso das capivaras. Daqui a pouco. Zorra Total, amanhã depois de Porto dos Milagres. Bravos e agressivos. Dominam as savanas, as pastagens nativas. Esses animais vivem aqui nessa região, norte de Roraima. São os cavalos selvagens. Muitos nascem, crescem e morrem sem nenhum contato com o homem. Os cavalos selvagens surgiram da mistura com várias raças nobres, trazidas pelos colonizadores europeus. O veterinário Ramayana Braga, há mais de 20 anos, pesquisa esses animais. Ele diz que a natureza se encarregou de fazer a adaptação. Os animais que tinham uma condição de necessitar uma melhor alimentação, por exemplo, eles foram morrendo. E foi ficando aqueles animais mais rústicos, aqueles animais que conseguiu, comendo esse capim nativo de baixa qualidade, adquirir uma condição de energia, de fisiologia, própria para adaptar-se a esse ambiente. Trabalho difícil é reunir o selvagem. São muito na imensidão dos vagos. Galopando, às vezes em disparada. Lá vão os vaqueiros, tentando reunir os brutos da savão. Rebeldes, a todo instante, tentam escapar do cerco. Muitas vezes, os vaqueiros saem perdendo. Eles queriam levar pelo menos uns 300 para o curral. Só conseguiram a metade. Aqui, mais uma batalha. É preciso conter a fúria do garanhão, que tenta proteger suas ervas. E quando algum atrevido se aproxima delas, é logo punido. Os vaqueiros se posicionam. Chegou a hora de escolher os melhores da troca. No corre-corre, a corda gira no espaço. E logo o pescoço do animal está no laço. O vaqueiro não consegue dominar o poto. Pede ajuda. Uma luta demorada. Olhar apavorado. Vencido, é hora de cortar a crina. Passar remédio no pelo. Aparar a cauda. Desesperado, ele sente a dor do ferro em brasa. Pronto, agora tem dono. Agora está... Esse aí já está marcado. Esse está marcado. Se você for vender um cavalo desse aí, que preço você consegue? Hoje o preço do mercado aí... O preço certo seria 150 reais, mas não se vende esse preço. É média de 100 reais. Outra tarefa difícil. Domar o cavalo. Para que é isso aí? Tapar os olhos dele, o olho dele, tem que tapar os olhos dele para ele não ver. Se ele enxergar, ele não deixa botar certo. É muito difícil domesticar esses animais? É um dos animais que é difícil. A pessoa tem que ter prática, saber montar, ser seguro. E ter coragem, né? E quem é o corajoso que vai se aventurar? Mas quando o bicho começou a enxergar... Poucos segundos depois... Coitado do Assis. Te machucou, não foi não? Oi. Aonde? Ele deu um coice forte ali, você pegou aonde? Foi. Não te machucou, não? Não. Se o mais experiente dos vaqueiros não amassar o bicho, não adianta insistir. Raimundo se cerca de cuidados. Não quer fazer feio. A força e a maestria. O desespero da cela contra a calma do cavaleiro. Aos poucos, Raimundo vai ganhando a batalha. Brigando, vai o selvagem. Aos pulos. O homem, mais uma vez, dominou a fera. Será? Mas do jeito que ele está aí, está muito difícil de... De amassar? É? Não está muito difícil, não. Pode botar para amassar mesmo a mansa. Mas leva quanto tempo ainda? Eu ponho a mansa um mês, dois meses para amassar, ou mais. Pode achar bem macio. Mansa nem tanto. Brincalhona? E como? A jovem anta não pode ver os cavalos da fazenda no rio. Sai do mato e mergulha para infernizar a vida deles. Jeronildo é o único que consegue chegar perto dela. Toda vez que a gente vem trabalhando na lenda. Fica brincando? Elas andam. Mesmo zangada, ela não desiste da brincadeira. Bate as patas na água. E como domina bem o rio, vai se escondendo, para surpreender. E quem não quiser ser atacado, que se cuide. Olha o dente dela bem pequenininho ainda. Mas daqui a mais um ano vai vir. Daqui a mais um ano ninguém pode trazer a barra daqui não. Quando chegar a idade adulta, ela vai ficar do tamanho da mãe. Um metro de altura, dois de comprimento, 200 quilos de peso. Os dentes, há bem maiores e afiados. Vamos conhecer agora o paraíso das capivaras. Um lugar onde os animais também vivem sob a proteção de um homem. Estamos nas margens do rio Urariquera, noroeste de Roraima. Numa fazenda que abriga mais de 5 mil capivaras. Daqui, já dá para ver. Vivem em grandes bancos, entre a mata e as áreas alagadas. Quanto mais o helicóptero se aproxima, mais assustadas elas ficam. É uma correria. Fogem, mergulham buscando um esconderijo. Estamos diante de um lugar realmente preservado. Este é o homem que protege a fauna da fazenda. Cláudio é guarda florestal e inimigo dos caçadores. Se alguém entrar aqui para caçar, civil vai preso. Elas ocupam até os canais de irrigação, onde a água nunca falta. Alguns grupos passam horas e horas se refrescando. Os menores brincam com os pais. Ao pé do ouvido, o filhote parece estar contando um segredo à mãe. O bicho é dócil também. Mas uma fêmea da luz há quantos filhos por ano? Ela procria três vezes por ano. Em torno de sete a oito filhotes. De cada vez? Cada vez. O barulho do carro interrompe a paz da família. Elas disparam em direção ao rio. Cláudio diz que as capivaras não se acostumam com a presença do homem. E nos fez uma revelação. Eu era um predador de animais. Como assim? Eu matava animais, matava a caça para tratar dos garimpeiros. Para dar comida aos garimpeiros? Para dar comida aos garimpeiros, dar sustento a eles. Mas por que hoje você resolveu preservar, quer dizer, cuidar das capivaras? Eu vi que a ecologia deve ser preservada. Está errado aquilo que a gente estava fazendo. Está totalmente errado. Cláudio hoje é incapaz de matar uma formiga. Aprendeu com as capivaras que a vida é muito mais rica quando se respeita a natureza. O que os cientistas encontram na floresta que nunca tinha sido pisada pelo homem branco? O macaco-aranha e o misterioso Irapurô de Rondônia. A seguir. A floresta densa se mostra quase inacessível. Esta é a região de Pacas Novos. Um pedaço do Brasil que escapou da devastação imposta pelos colonizadores do estado de Rondônia. Virou parque nacional. Nenhum outro lugar do país é tão isolado. A 1.200 metros de altura, brotam ascentes. Estamos no berço dos maiores rios de Rondônia. Eles descem as serras formando corredeiras, grandes cachoeiras, exibindo beleza. O rio Pacas Novos vai cortando a selva, distribuindo riqueza, enchendo de orgulho a natureza. E essa revoada de garças, biguás, será uma manifestação de boas-vindas? É mais provável que seja medo dos invasores. Vamos ao encontro de um mundo desconhecido. Um lugar que só agora foi descoberto pelo homem. Nosso destino é a recém-criada reserva ecológica de Traçadal. O caminho é pelo Rio Novo, um dos afluentes do Pacas Novos, que deixamos para trás. Quem se aventura por essas bandas da Amazônia, precisa estar prevenido. A chuva é muito mais forte nesta época do ano. O nível da água aumenta, os igarapés avançam mata adentro e a calha do rio some no aguaceiro. Galhos de árvores para todo lado, como se quisessem impedir a passagem. O Rio Novo agora fica muito estreito e se transforma num labirinto. Esse trecho aqui é um dos mais difíceis da viagem. Em época de seca, é impossível se passar por essa região como a embarcação começa aqui. Se entrar aqui errado, a pessoa pode ficar dias perdida aqui dentro. O canal vai ficando mais apertado. O obstáculo agora está embaixo d'água. Capim, baronesas. A vegetação aquática se enrosca no motor. Sem a experiência de Reginaldo, piloto da voadeira, estaríamos sem rumo na floresta. Mas como é que você consegue gravar na memória tanto atalho para achar o caminho certo? O meu pai já me ensinou, ele era seringueiro aqui dentro. E já vim aqui algumas vezes. Aí não dá para a gente se perder mais, porque a gente já tem na memória, né? Foi difícil, mas finalmente reencontramos o leito do Rio Novo. Vimos a jararaca fugindo da cheia. E a cobra verde na espreita, pronta para atacar. Foram oito horas de voadeira até Traçadal. Depois do Igarapé, mais seis quilômetros caminhando. No meio da floresta, um grupo de pesquisadores montou acampamento. Biólogos, engenheiros florestais, mateiros e agora jornalistas. Esta é a primeira vez que o homem branco pisa na região. Eles vieram estudar. Querem descobrir os segredos desse recanto da Amazônia. São 200 mil hectares de área virgem e cheia de surpresas. Para este especialista em aves, em Traçadal, tudo que cai na rede é novidade. Esse é um bicho interessante. É uma ave que é endêmica dessa parte da Amazônia. Não é encontrada em outras regiões da Amazônia. Você só vai encontrar essa espécie na área entre os rios Madeira e Tapajós. O pesquisador Fábio Almos quer saber quais são as aves e os pássaros que vivem na reserva. Em apenas duas semanas de trabalho, capturou 239 espécies. Muitas delas exóticas. É um arapaçu. A cauda serve como um tripé. Ele apoia no tronco, com as garras e com a cauda. Então funciona como um tripé e ele vai escalando. Quem conhece, consegue identificar pelo canto. Em liberdade, os pequenos pássaros da Amazônia ficam quase invisíveis na selva fechada. E se for desse tamanho aí, mais difícil ainda. Isso aqui é uma choca. E você tem bichos dessa família que vão de 30 centímetros até coisinhas pequenininhas como essa. Mas é muito bonitinho. Este é outro pássaro que também é muito difícil de ser visto na floresta. Fábio tem nas mãos agora uma lenda. Esse é aquele que em Rondônia é conhecido como Irapuru e é um dos que tem a voz mais bonita. Mais bonita aqui na floresta. Ainda tem aquela história, né? Passou a mão aqui por cima, dá sorte, né? Segundo o que o pessoal conta aqui, é exatamente isso. Se eu passo a mão por cima, seria sorte com mulher. Se eu passo a mão por baixo, seria sorte com dinheiro. Estudar a fauna de Traçadal é esquecer o relógio. Os pesquisadores trabalham dia e noite. E quando escurece, os biólogos procuram os anfíbios. É quando eles estão mais ativos procurando comida. A coisa interessante no meu trabalho com anfíbios é que eles são bioindicadores, né? Indicadores ambientais. Qualquer mudança no ambiente, os primeiros animais afetados provavelmente seriam os anfíbios. Mal o dia amanhece e os biólogos já estão de volta às trilhas. Esse fruto é comido pelos macacos pretos, né? Eles estão por aqui. O trabalho agora é olhando para o alto, tentando localizar na Copa das Árvores outro importante morador da reserva, o macaco-aranha. A floresta é densa, então muitas vezes se acha, se localiza esses animais, principalmente os primatas, através da audição, né? A busca desgastante faz aumentar o calor. A sede chega e o rio está longe. Mas quem tem a companhia do seu João, o mateiro dos bons, não precisa se preocupar. Quer dizer que esse aqui que é o cipó d'água, senhor? O cipó d'água é esse aqui. A gente corta ele aqui, a gente corta o traço mais ali. A gente coloca ele assim para cima, aí sai essa espuma, aí depois a água limpa. Ah, engraçado isso. Quer dizer que essa água a gente pode beber, senhor? Pode beber, não tem problema. Porque ele está comprido, aí corta mais cor, mais água tem novo. É bom? Gosto de água potável. Quer dizer, aqui ninguém passa sede na floresta, não. É só conhecer o cipó. De repente, os galhos das árvores começam a balançar. Será que estamos diante dos aranhas? A bióloga confirma. Foi a primeira a avistar. É um grupo de uns dez macacos. Pernas e braços longos, ágeis, passaram rapidamente, procurando frutas. São bandos grandes, até 50 indivíduos. Então, para que não haja uma competição entre os indivíduos do grupo, eles se dividem para se alimentar melhor. Esta é uma imagem rara. Um aranha carregando o filhote nas costas. Eles têm uma baixa taxa reprodutiva, o macaco-aranha. Eles têm um filhote somente a cada dois anos. Um pescador de arco e flecha. O milagre dos peixes que reencontram o caminho da vida. E os búfalos enlouquecidos capazes de matar uma onça. Daqui a pouco. Botafogo e Friburguense. Amanhã, 4 da tarde. De um lado, Bolívia. Do outro, Rondônia. Estamos chegando ao Vale do Guaporé. Região cheia de vidro. Durante a seca, as praias do vale se transformam em berçários. Milhares de tartarugas nascem aqui. O Guaporé também abriga quase 3 mil espécies de peixes. Matrinchã, Tucunarés, Aruanãs, Piranhas. E o mais preferido pelo povo da região, o tambaqui. Nesse período de chuva, o rio transborda. Invade a floresta e acaba atraindo os peixes para os igarapés. É quando o homem aproveita para pescar de uma maneira diferente. Arco e flecha nas mãos, Francisco Raimundo, o chiquinho pescador, vive sonhando com o tambaqui. O peixe costuma comer embaixo das árvores alagadas. A folhagem se mexe lá na frente. Chiquinho, fica atento. Será o tão desejado o tambaqui? De repente, o pescador vê o animal se deslocando. Sem fazer barulho, prepara o arco. E dispara. Flechada certeira. Agora é só puxar. Que peixe é esse? Cuiu, cuiu. Isso aqui dá para comer hoje, amanhã? Dá para comer dois dias. Eu com a minha família, eu come dois dias um peixe desse. O tambaqui não apareceu. Talvez, Chiquinho, não saiba que o peixe está quase extinto na maioria dos rios de Rondônia. Mas os milagres acontecem. A multiplicação de tambaquis nas redes desses pescadores está dando dinheiro. Há quase dois anos de cativeiro e o tambaqui chegou a esse tamanho. Uma média de dois quilos, dois quilos e duzentos gramas. Se estivesse crescendo normalmente nos rios, ele precisaria de pelo menos quatro anos para chegar a esse peso. Quando a pesca fica proibida na Amazônia, os peixes criados em gaiolas matam a fome de muita gente. Vamos levantar aqui para ver se tem muito peixe mesmo. Olha só. Peixe demais. Deve dar quantos quilos aqui mais ou menos? Nessa despescada aqui nós estamos querendo virar uns 350, 400, no mínimo. Diminuindo essa pressão, nós possibilitamos que a natureza se recomponha e possa de fato tirar esses recursos naturais ou esses pescados, notadamente o tambaqui, do risco de extinção. As águas do Guaporé nos levam agora a um dos símbolos de resistência. Vamos entrar nas ruínas do Forte Príncipe da Beira. No fim do século XVIII, os portugueses se prepararam para defender dos invasores nossas fronteiras. Levantaram paredes grossas de até 10 metros de altura. Os canhões foram apontados para o lado boliviano, que era de domínio espanhol. Perto do forte, o inimigo inesperado invadiu a região. Ele chegou dócil e encheu de esperança os pequenos fazendeiros. Hoje é um animal selvagem. Em 1956, o governo federal mandou 34 búfalos para o Guaporé. Vieram da ilha de Marajó. O plano era distribuir os animais entre os agricultores mais pobres, que não produziam carne nem leite. O projeto não deu certo e os búfalos foram se reproduzindo fora dos limites das fazendas, sem nenhum controle. O rebanho já tem mais de 10 mil cabeças e virou um pesadelo para as autoridades ambientais. Há quem defenda a matança desses animais para proteger a natureza. É que os búfalos dominam toda a reserva biológica do Guaporé, além dessa região pantanosa, com 600 mil hectares. Esses búfalos aqui da região, eles são domésticos. Eles estão em estado selvagem, mas são búfalos domésticos. Este zoolotecnista da Embrapa, há 18 anos, pesquisa os búfalos do Guaporé. Ele não concorda com o extermínio. Acha que pela resistência, a genética desses animais precisa ser estudada. E que os ambientalistas precisam buscar outra solução. Na prática, a solução seria sequestrar alguns animais para que eles fossem amansados e serem repassados, vamos dizer, para produtores de pequena renda. A verdade é que os búfalos ficaram mesmo embrutecidos, violentos. Este, de tão forte e valente, enfrenta até o helicóptero. Chifres grandes, ele insiste, faz cara feia, parece que fica cego de raiva. Tem bicho aí que não conhece o homem. A verdade é essa. De longe, ele não vejo de fugir, ele vem encontrar para ver o que é. E na realidade, ele já vem para agredir. Agenor é quem toma conta dos búfalos da fazenda Paudonio, propriedade do governo federal. Ele diz que os animais ficaram tão selvagens, que até a onça tem medo deles. Uma briga entre a onça e o búfalo, quem morre? Ah, aí é 100% a onça. A força. A beleza. A importância genética. Os selvagens búfalos do Guaporé já fazem parte da paisagem de Rondônia. A matança será a melhor solução? O homem precisa responder, com responsabilidade. Você sabia que no meio da nossa maior floresta se esconde uma das menores orquídeas do mundo? Revelações de um doutor em plantas raríssimas. E a arte de um menino que se inspirou no misterioso roto amazônico. Daqui a pouco. Daqui a pouco, Os Maigas. Quem conhece a riqueza da Amazônia, sabe o quanto é importante a preservação desse patrimônio natural. Esse mundo dominado pelas águas é a grande paixão deste homem. Um pequeno produtor rural que encontrou na floresta a razão de sua vida. Eu tenho minha mulher, tenho meu filho, tenho meus parentes como todo mundo tem, mas a natureza está em primeiro lugar além, ele sabe. Ele está em primeiro lugar para a natureza. Seu Bernardo é um verdadeiro médico de plantas. Montou um hospital e se dedica ao tratamento de espécies doentes. Essas orquídeas estavam morrendo na mata e acabaram de sair da UTI. Às vezes até próprias pessoas, do próprio IBAMA, funcionário que encontra e não tem como salvá-la, cuidar, não sabe, não tem tempo, traz e eu salvo aqui. Entre as orquídeas, uma raridade. Esta é uma das menores do mundo, disse o Bernardo. Ela é monopodial, ela só sai uma folhinha por ano, que inclusive já está nascendo a folhinha nova. Mas a flor nasce aqui? É, está aqui, a arte floral dela é essa, dá um monte de florzinha muito bonita, viu. Ele transformou o sítio onde mora numa pequena floresta. Tem frutas, plantas medicinais e até árvores em extinção. Isso aqui é, Morgan? Agora está com sete anos essa planta. Sete anos, já cresceu isso tudo? Já cresceu, está bonita. Essa planta tem que salvar ela, sabe. Para seu Bernardo, a natureza não é apenas um presente, é a própria família dele. Se a minha vida me garantisse a eternização da floresta, pelo menos da floresta amazônica, eu me entregaria. Daria sua vida? Dava, dava não, dou. Eu não amo mais nada, eu amo a natureza e sou conhecido assim. Dezesseis anos e duas paixões. A música clássica e a natureza. O jovem Gabriel busca na Amazônia a inspiração para compor sua obra. Em cada acorde, em cada movimento, a harmonia dos rios, o tom da selva, o ritmo das lendas. A lenda do Boto também virou música nas mãos de Gabriel. É a história do peixe que se transforma em homem e sai do rio em busca de aventuras amorosas. Ele tem um ar de galanteador e conquista as moças da festa e sai com elas engravida. Aí volta para o rio. E as moças, quando tem esses filhos que não tem pai, dizem que o filho é o filho do Boto, né? Os peixes, as lendas, tudo faz parte do mundo encantado do jovem Gabriel. Um mundo que lhe faz crescer com o sentimento do amor à natureza. E de onde vem essa paixão? Vem do fundo da alma, né? Do coração. Na verdade, eu tento retribuir com a música tudo aquilo que a natureza me deu, né? A vida. Na Amazônia, o homem tem mesmo a obrigação de agradecer. Agradecer a toda essa beleza da floresta, da fauna, dos rios. Agradecer até pela chance de fazer novas descobertas. A Amazônia é muito mais do que um grande patrimônio ecológico. Preservada é também a garantia de uma vida melhor. A Amazônia é muito feliz. Tchau, tchau.